Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Muito prazer, eu sou a Andresa Goulart e eu já tô aqui pra fazer resenha de um produto versátil. Se você aí, é como eu, adora um produtinho prático, aquele que serve pra tudo, sabe, assim, eu adoro produto versátil, prático, aquele que você carrega na necessaire, você já cuida do cabelo, do corpo, fica linda, hidratada, perfeito, né? Solta a vinheta! Prontinho, agora sim, agora vamos falar de um lançamento da BioStratus, que é um óleo, gente, que eu tô muito apaixonada, a embalagem é linda, é um óleo chamado óleo, cabelo e corpo, isso mesmo, já pensou um produto que você pode cuidar dos seus cabelos, cuidar do seu corpo, tudo num só? É exatamente isso que a BioStratus lançou, um óleo que é feito à base de linhaça e de coco, um produto totalmente vegano, de absorção imediata, zero parabéns, zero corante e é um frasco grande, não é aqueles olhinhos pequenininhos que a gente tá acostumada a ver pra corpo por aí, não, gente, esse aqui tem 120 ml dermatologicamente testado. Como é que você vai usar então, tá? Lembrando que a linhaça, ela é muito nutritiva, muito hidratante, rica em ômegas, que são antioxidantes, que hidratam muito o cabelo e a pele, e o coco, ele tem essa função de ser hidratante e melhorar a elasticidade da pele. Até tá dizendo aqui, ó, que a linhaça produz um óleo nutritivo, rico em ômegas 3 e 9, e o coco é um hidratante incomparável, verdade, né? Então, como que a gente vai usar? Na pele, você pode usar logo após o banho, com a pele ainda úmida, que é muito legal também, porque ajuda até a reter um pouquinho da água ainda na pele, ou com a pele seca. Ó, ele é um óleo, gente, eu queria mostrar isso pra vocês, ele é bem fluido, tá? Porque a gente tem uma impressão, acho que a gente não tem esse hábito de óleos, ai, o cheirinho é delicioso, é super suave, tá? A gente não tem o hábito tão grande ainda de óleos, e esse óleo, ele tem uma fluidez, uma leveza, perfeita pra você aí, que tá com medo das estrias, gestante, adolescentes, que também tem essa tendência na hora do estirão, do crescimento, a aparecer mais estrias, esse óleo, coloca na sua rotina aí, depois do banho, aplica esse óleo e faz uma massagem. Como é que ele fica? Ele fica melado? Não. Por ele ser muito fluido, muito leve, queria mostrar ele na pele. Ele dá um efeito de hidratação imediata, assim, a sensação é de que o toque fica acetinado, pele muito macia e não fica melado. Eu, particularmente, não gosto de nada que deixe a pele do meu corpo com a sensação de pegajosa. Esse óleo não deixa, tá? Pode aplicar no corpo todo, ele só não tá liberado para rosto, o destino, realmente, dele é para corpo e cabelo. No cabelo, qual que é a melhor ideia pra fazer com ele? No corpo é simples, você pode hidratar até mão, pode até adicionar no seu hidratante, dá pra fazer várias coisas. Mas, no cabelo, a gente pode fazer da seguinte forma, tá? Uma equitação. Se você ainda não faz uma equitação no seu cabelo, vem comigo, você vai sentir uma diferença impressionante, principalmente se você tem o cabelo, assim, descolorido, com luzes, com mechas ou com alguma química que tem essa tendência a dar uma ressecada. Pega uma quantidade generosa desse óleo, aplica, principalmente, do meio para as pontas, pegando todas as pontas do seu cabelo, igual eu tenho aqui, ó, essa parte mais curtinha. Pega as pontas, aplica bastante, dá aquela encharcada no cabelo, deixa em torno de 15 minutos, meia hora. Pode fazer uma equitação noturna? Pode. Mas a indicação é de pelo menos 15 minutos. Vai treinar? Vai, sei lá, fazer alguma coisa que dá pra ficar com o cabelo um pouco mais com óleo? Passa e deixa. Depois você vem e faz a sua rotina de lavagem normal. Shampoo, máscara, condicionador e finalizador. Não pula etapa, tá, gente? Shampoo, abre as escamas, a máscara vem e trata, o condicionador vem e sela as escamas, e o finalizador vem com o protetor solar e mais hidratação para o seu cabelo, viu? Não pula etapa, não. Outra forma que você tem pra usar aqui é a umectação noturna. Ah, mas como é que eu faço? Gente, eu adoro, por conta do meu cabelo, principalmente assim, essa semana eu fiz muito calor no meu cabelo, fiz escova, depois babyliss, depois penteado, enfim. Foi um dia com bastante calor nos fios. Peguei uma quantidade, apliquei, mecha por mecha, fiz um cocão, coloquei a minha toca de cetim por cima e dormi. No outro dia de manhã, lavei os cabelos. Gente, volta a maciez praticamente na hora. Aquela sensação do cabelo áspero some, some a sensação do cabelo áspero. Porque o cabelo, quando ele tá áspero assim na mão, ele é que ele tá pedindo uma umectação. Passou a mão no seu cabelo assim, ó, você tá sentindo ele áspero, faz uma umectação nele. E uma outra forma que também tá descrita aqui, ó, é potencializar a máscara que você já tá acostumada, colocando algumas gotas nessa máscara na hora que você for fazer uma hidratação, uma umectação, uma nutrição. Pega a máscara que você já tá acostumada, aquela porção com a espátula, mistura algumas gotas e aplica no seu cabelo. E no corpo, vocês já viram como é que é, né? Pode ser com a pele seca ou pode ser com a pele úmida. Eu, particularmente, estou apaixonada. O rendimento vai ser incrível, porque realmente o tamanho é bem grande. É muito fluido, muito gostoso, cheiro muito suave. De verdade, vocês vão se apaixonar nesse produtinho aqui. Se você tá procurando um produto versátil, ah, eu vou viajar no final do ano, eu preciso cuidar do meu cabelo e do meu corpo, coloca esse aqui na sua necessaire de viagem ou mesmo na sua rotina do dia a dia. Você vai, ó, se apaixonar. Então é isso. Um beijo bem grande. Tá acostumado a usar óleo na rotina? Comenta aí. Até a próxima. Tchau, tchau.